Saudações, profissionais de educação, em especial vocês que já estão de olho no edital que foi publicado pela Prefeitura de Itabuão da Serra e estão muito interessados em conquistar uma dessas 120 vagas para esse concurso de Professor de Educação Básica 1, que vai atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Itabuão da Serra. Hoje nós damos início ao nosso curso de formação. Se você quer se preparar com muita qualidade, em todas essas áreas do conhecimento que vão estar lá para você em forma de questão dessa banca chamada BCP Concursos no dia 10 de novembro, das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Atualidades, Legislação Educacional e Conhecimentos Específicos, que são todas aquelas teorias que têm a ver com a formação do pedagogo e da pedagoga. Hoje, toda a nossa equipe de mestres aqui do Instituto Educar para a Liberdade dá início a um curso de formação com todos os itens que estão lá na bibliografia do edital já disponíveis aqui na nossa plataforma para você começar a estudar agora, ganhar tempo, se preparar com muita qualidade, realizar alguns simulados dessa banca para você conhecer a forma de preparação de cada questão e, principalmente, o que é mais importante, a cereja do bolo, que são as nossas aulas em transmissão ao vivo. Um calendário que vai começar em todo o mês de outubro até a véspera do concurso, no dia 9 de novembro nós vamos ter aula também. Para revisar todo esse conteúdo com questões muito focadas nessa prova para você se preparar com muita qualidade e conquistar sua vaga. Não fique de fora, as nossas turmas começam hoje. Para você ter acesso a tudo isso é muito fácil, é só garantir a sua matrícula e começar a estudar a partir de agora. É justamente essa preparação que demanda muito esforço, muita vontade, muita perspicácia que vai te levar às primeiras classificações. Então, não perde tempo, vem estudar com o curso que mais aprova.